Olha que lindos! Uns são R$ 25,00, outros são R$ 30,00. Quanto está aqui? São todos R$ 30,00. Qual é o seu cartão? Carol, dá um cartãozinho aí, Carol. Rapidinho. Essa hora acelerando. Faz envios? Envia pelo correio, por ônibus, PMG e GG. Aqueles chemises ali e tem liso. Bem lindinhos. E o cartão daqui, você sabe? Tem cartão? Você faz envios? Faz. Dá um cartão aí. Aqui já é Rodrigues dos Santos. Em frente o Shopping Tower. Segura aí que eu... Faz envios, entregamos. Entrega em ônibus. Aproveitei modelinhos até de R$ 25,00. Que são aqueles ali, né? Isso. Esses daqui R$ 25,00. E aqui R$ 30,00. Viscose, né? Isso. Tem de linho também. Esse aqui qual que é? É linho. Esse é linho, hein? Isso. E tem também funelado. R$ 45,00, amiga. Tá. Obrigada. 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 Obrigada.